E quando uma loja que a gente ama Que a gente admira demais o produto O comprometimento da loja Entra no Liquida Porto Alegre Gente, o que a gente faz? A gente indica pra vocês Eu estou aqui na Vivar A Vivar que é uma referência Quando nós falamos em colchões Em dormir bem E a Vivar está no Liquida Porto Alegre Eu sou com o Gabi Tudo bom, Gabi? Gabi, mas o que é essa liquidação aqui da Vivar? Não, Carmen, é assim O nosso melhor momento A gente se prepara com bastante antecedência Para o Liquida Porto Alegre Porque o que eu costumo dizer Acho importante quem está nos assistindo Saber o seguinte Para te dar descontos grandes Como a gente está conseguindo dar nesse momento A gente está trabalhando com 25% Até 35% de desconto E para quem está nos escutando Saber o que eu estou dizendo Durante o ano, Carmen Se tu vier aqui O maior desconto que tu vai conseguir É à vista E é em 15% Então quando a gente consegue chegar em 35% Como é o caso É muita coisa E a gente só consegue fazer isso Se a gente se programar com antecedência Porque não existe margem verdadeira no mercado Para trabalhar com esse desconto Sem ser faz de conta Sem ser tudo pela metade do dobro Então o que a gente fez? A Vivar pegou Fez uma compra antecipada com a montadora A gente tem 5 milhões em estoque hoje A pronta entrega Chegar na Vivar Gostar de um produto Para te poder escolher qualquer produto aqui Só tem que dizer Gabriel, é esse daqui E tu já pode levar embora do antigo agora Está disponível Então o que eu digo? Tem que ter muito cuidado, Carmen Se tu chegar em uma loja E disser que está Com 60% de desconto Não existe isso Até existe De que jeito? Aquela peça que ele vai parar de trabalhar Que está fora de linha Que está com algum problema Que não girou Peça de mostruário Peça de mostruário Aqui é toda a loja Toda a coleção 2019 Então quer dizer Quem vier hoje na Vivar Para comprar Vai chegar no mês que vem E vai encontrar o mesmo produto Que ele comprou hoje Para vender aqui Porque é a linha 2019 Não, e essa liquidação da Vivar Gente, ela já é tradicional Não é? Porque a Vivar já tem há muitos anos É impossível quando tu fala em colchão Tu não lembrar de Vivar Não é? É verdade Porque a Vivar Além de ter um produto maravilhoso Tem um comprometimento com o seu cliente Gente, que vocês não têm noção Eles te Além do atendimento bárbaro Eles te entregam o prazo Eles te entregam o produto Que tu Que te venderam Porque Tu chegar e tu dizer Para a pessoa Que o produto é bom E ela constatar isso É o que importa É o que importa E é isso que eu acho Que dá credibilidade Para uma empresa E é por isso que a Vivar Cresce tanto Não é? Carmen, a gente Claro E isso não é segredo A gente investe muito em mídia E ainda assim A nossa maior taxa de visitação de loja De compradores São de pessoas que já compraram conosco E voltaram a comprar Ou que indicaram alguém Agora tem uma notícia boa para te dar Fala É um presente para quem está assistindo Feminíssima Posso? Pode, deve Então tá Quero mostrar uma coisa legal Carmen Olha essa sacola daqui Bonita, né? Linda 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 Só que essa sacola Ela tem um segredo nela É Que é esse daqui Vamos ver Cadê o segredo É esse daqui A gente vai entrar no segredo Carmen Como é que Qual é a dificuldade de comprar travesseiro? De forma geral Isso é mais boa isso aqui Isso daí é pluma de ganso Não é pena É pluma Pluma de ganso E pluma de látex São as duas melhores tecnologias em conforto Isso é muita emoção O que é isso aqui Vou me abraçar nele Já vou sair com ele Maravilhoso E o que que acontece Quando a gente compra um travesseiro Ou a gente não gosta do toque Ou não gosta É difícil fazer o casamento perfeito A gente juntou essas duas melhores tecnologias E a gente fez um negócio bacana Que isso é inovador Olha aqui, cara Eu abro ele Tá Abro essa outra parte daqui Ah, eu achei, Gabriel, que tá muito alto Ah, tu pode deixar da altura que tu quer Eu vou tirando aqui, ó Que máximo Eu vou tirando Claro Aqui até chegar na altura que eu quero Então é totalmente personalizado Totalmente Totalmente personalizado Gente, assim como o Gabi falou no meio da matéria Que normalmente o cliente que compra é aquele que foi Que teve uma indicação As nossas telespectadoras sabem que o nosso programa funciona muito Como um grande boca a boca Sabe, Gabi? Porque a gente costuma botar no programa Coisas que realmente a gente acredita Experimenta Já provou E eu vou dizer pra vocês assim, ó O Gabi, eu não conhecia ele hoje Eu conheço o Gabi há muitos anos É verdade Desde quando ele não era vivado É verdade O Gabi era um gurizinho Ele é filho de uma pessoa que eu admiro muito E se o Gabi tá dizendo pra mim ele Eu acho que isso é uma grande referência A gente falar que não é a venda pela venda E nem falar que a gente tá fazendo um comercial por fazer É, é verdade É porque é verdadeiro É uma grande oportunidade E é a oportunidade das pessoas adquirirem um produto top Por um preço muito bom Tu vai comprar um produto com matéria-prima 100% importada Ó, nossa espuma é uma espuma alemã da Bayer O tecido foi desenvolvido especificamente Especialmente pra Vivar Por uma multinacional belga Que se chama Desliplan As nossas molas Que não é mola, é molejo São importadas Não, é que vocês mostram tudo, né? Tudo A gente... Melhor coisa é o cliente experimentar e chegar à conclusão por ele próprio Claro Tu vai comprar um produto desses Hoje na liquidação da Vivar Um produto 100% matéria-prima importada Por um preço de um conjunto nacional E quem assistiu Feminíssima vai ganhar Comprou aqui Ganha junto esse travesseiro Esse travesseiro, Carmen Fora da liquidação Tá o que? Vai 900 reais de custo? De venda, desculpa? Isso aí, senhora Ó, 900 reais de venda Claro, agora no Liquida Porto Alegre baixou Comprou o colchão com a gente Diz que assistiu Feminíssima Fica quieto Chega na loja Negocia Depois que a gente decostou tudo Que podia Diz, tá Eu sou telespectadora da Carmen do Feminíssima Vai ganhar um travesseiro Quando comprar o colchão Isso aí, gente A Vivar tem várias em Porto Alegre Provavelmente tem alguma Vivar Perto da pessoa Ah, deve ter Tem no Bourbon Country Tem aqui na... Nós estamos na Casimiro Não é? No Vip Tem no Moinhos de Vento Tem na Ceará São várias lojas Exatamente Aqui em Porto Alegre são cinco Shopping Iguatemi Shopping Bourbon Country Essa aqui da loja do Bela Vista Que é o antigo posto Figueiro Prova, na Rede Vip Tem ali na Ceará Esquina com a Ceratório E também lá do Barreto Viana Na frente do Moinhos Shopping Moinhos Aí tem em Salvador Se alguém está assistindo isso E está pensando em viajar para Salvador A gente tem mais duas lojas lá Uma em Novo Hamburgo Quer dizer, não faltam endereços Para atender os nossos clientes Não faltam mesmo Gabi, foi um prazer Prazerzão Te ver E a gente poder dar essa dica aqui no programa E nós estamos esperando vocês aqui na Vivar, gente Para comprar o melhor Para um precinho, ó Desse tamanhinho Aproveita e líquida Porto Alegre I'm starting to think you want him to E aí